Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Eu estarei trazendo um vídeo agora pra vocês aí, que me pediram um tempo atrás e também me lembraram de um canal chamado Viral Quest. E aqui ele estará falando sobre um SPC, ou... não, quer dizer, SCP, cara, de... Quando eu falo isso, eu sempre falo SPC, não sei o que cara... enfim. A origem do SCP-096, o cara tímido. Sai daqui, seu demônio, morre! Eu estarei vendo esse vídeo aí com vocês naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem minhas reações. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, tá bom? Que eu acredito que eu não devo testar nenhum, não lembro pelo menos, tá? Eu vou ver aqui a origem desse, se vocês tiverem que tem outros vídeos interessantes em relação a SCPs, tá bom? Deixem nos comentários pra vermos juntos, tá bom? Com certeza! Então, eu vou deixar o seu like bem esperto pra poder ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Reitas, a poderosa Black Shark está ali, ó, pra vocês beijarem à vontade. E continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Aqui no meu segundo canal, o link vai estar aí na descrição. Então, vamos perder tempo direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu! Vem brincar comigo, valeu! Alexandre Maia! Alexandre Maia! Vamo lá! Talking to darkness do... Vamo lá, virar o quest! Informações tiradas do canal SP Exploration. Link na descrição. Olá, amante do terror. Hoje nós iremos falar de uma criatura quase invencível. E uma das mais perigosas dentro da fundação. SCP-096. O cara tímido. Lembrando que isso é um remake de um vídeo antigo do SCP-096 que eu já fiz aqui no canal. Só que apenas abordando o que ele é. Só que neste vídeo de hoje, eu iria abordar a origem do SCP-096. Mas se mesmo assim você quiser saber que vídeo é esse, ele está na playlist. Mas antes de começar, seja muito bem-vindo se você é novo. E já deixe o seu like e se inscreva no canal. Porque aqui, eu abordo diversas lendas de um jeito que você nunca viu antes. E se inscrevendo e ativando o sininho, você pode escolher qual lenda eu vou falar. Eu vou zerar, rapaz! Votando nas enquetes na comunidade. Eu garanto que você não se arrependerá. Agora, fique com o vídeo. Quem é? Apenas não olhe. Ok. Eu vou assumir que todos vocês já saibam quem é o SCP-096. Mas mesmo assim, eu vou dar uma breve resumida. SCP-096 é uma criatura humanoide de 2,38 metros de altura. Tem braços anormalmente compridos, garras no lugar dos dedos, sem nenhum tipo de cabelo. E a sua mandíbula abre cerca de 4 vezes mais do que a de um ser humano. É esguio e os seus olhos são brancos. Ele geralmente é dócil. Apenas fica olhando pra parede o tempo inteiro. Mas, ele é famoso por uma razão. Sempre que alguém olhe o seu rosto, de qualquer modo, seja pessoalmente, por vídeo ou até por foto, vai acontecer algo impossível. E é nesse momento em que ele passa de SCP-096 para SCP-096-1. Oxê, como é que eu vou fazer aqui então, cara? Você não pode olhar nem pra ele através de vídeo, gente. Peraí, ah, já sei o que eu vou fazer. Olha assim, quero ver o teu aparecer aqui, seu filho da... Quero ver, quero ver você brincar com as paradas do negão agora. Mano, tu é um guerreiro. Eu, hein? Pô, é essa, meu irmão, tá maluco? Garai. O momento é que alguém vê o rosto do SCP-096. Tem que ler devagar que você não fala SPC de novo. É o momento. Bem, é isso. Sim, sim. Sinistro... Nossa... Nesse estado, ele é imparável. Nem armas, nem fogo, nem portas, nem nada consegue impedi-lo de alcançar o seu objetivo. Ele primeiro vai começar a chorar, depois vai começar a gritar, depois a perseguir a pessoa ou pessoas que olharam seu rosto, depois vai matar todos sem exceção. Ele não vai deixar nenhum vestígio do massacre, nenhuma gota de sangue sequer. E não se sabe como ele faz isso, já que ninguém viveu pra contar. Bom, agora que vocês já estão contextualizados quem é o cara tímido, chegou a hora de saber da sua origem. Sinistro... Antes de falar qual sua origem exatamente, precisamos saber onde ele se originou. Já há um tempo, houve uma quebra de contenção feita pelo 096, onde um alpinista viu uma foto que tinha o SCP-096. Como já imaginado, 096 percorreu centenas de quilômetros apenas pra pegar esse alpinista em sua casa. Caraca! E curiosamente, nesse documento é mostrado a suposta velocidade do 096, mas censurada. Só que é um número de 3 dígitos. Ou seja, talvez ele seja capaz de se mover a mais de 100 quilômetros por hora. Nossa! Por pura coincidência, essa imagem foi tirada por ele no exato momento em que estava tendo uma expedição pra tentar saber mais sobre a origem do 096. Onde o cara tímido apareceu no fundo. E de acordo com o próprio documento, 4 pixels foram o bastante para o SCP-096 ser ativado e percorrer quilômetros matando todos no caminho que viam seu rosto. Esse caso nos dá a entender que o cara tímido nasceu nessas montanhas, que tem um nome censurado. Mas, é um nome que tem 9 dígitos. Ou seja, o que se pode presumir que essas montanhas sejam os Himalaias, que atraem a maioria dos alpinistas. Siníssimo! Agora sabemos que ele se originou nos Himalaias. Mas agora, vamos saber como ele ganhou essa aparência e esses poderes bizarros. Mas pra isso, primeiro temos que abordar um outro SCP. O SCP-1529. 1529 é um ser que tem a aparência humana. Só que sempre é visto no Monte Everest, com uma roupa de alpinista. Seu rosto ou corpo nunca foram vistos. Ele pode ficar no estado ativo ou inativo. Quando está inativo, ele tende a não aparecer em lugar algum da montanha. É como se desaparecesse. Já quando está ativo, ele escala o Monte apenas com as mãos e pés, sem qualquer outra ferramenta. E não tem qualquer padrão pra ele estar ativo ou inativo. O tempo em que ele permanece em cada um dos dois modos é completamente aleatório. Se algum ser humano ultrapassar a marca de 8 mil metros na montanha, enquanto o SCP-1529 estiver ativo, o SCP vai tentar chegar até ele. E se por acaso esse humano fazer contato visual, vai ser colocado em um transe. Sendo muito difícil sair desse contato visual. Depois, esse humano vai começar a relaxar e se sentir confortável. Mas, isso não é uma coisa boa, considerando que você está escalando uma montanha de gelo de 8 km de altura. Quando isso acontece, o alpinista vai ser induzido a relaxar, soltar a corda e rolar montanha abaixo. Se ele não morrer pela queda, vai morrer de hipotermia depois de uma ou duas horas. Um caso curioso foi de George Mallory, um alpinista que foi hipnotizado e ficou inconsciente. E sabe quanto tempo ele ficou lá até ser encontrado morto? Dois dias. O que seria literalmente impossível, considerando o frio congelante daquela montanha. O que nos leva a assumir que SCP-1529 é capaz de prolongar a vida de alguém apenas para aumentar a tortura. Uau. Bom, sabendo de tudo isso, podemos voltar ao SCP-096. Já sabemos que ele se originou no Himalaia, que abriga o Monte Everest. Então, podemos assumir que ele já foi um alpinista, que infelizmente se encontrou com o SCP-1529 ao escalar essa montanha. Ah. Ele conseguiu sair do transe, mas ficou sendo perseguido pelo 1529. Então, para não ser pego pela hipnose novamente, toda vez que esse alpinista visse o SCP-1529, ele ia entrar em um modo agressivo e iria o atacar ferozmente. E isso acabou se tornando um mecanismo de defesa, assim permitindo que ele sobrevivesse. Agora entendi. E não só isso, o seu corpo foi se adaptando à situação extrema. Os seus dedos se tornaram protusos para conseguir escalar com mais facilidade. Ele se tornou mais rápido, mais forte, sua pele ficou pálida pela falta do sol, se enrijeceu como aço e, por fim, ficou imune ao frio e ao calor. Tudo isso combinado com a habilidade do SCP-1529 de aumentar a sua vida, para assim fazê-lo sofrer mais. Toda essa situação durou por 60 anos, até a fundação finalmente encontrar o ex-alpinista, agora completamente louco, movido apenas pelo instinto de sobrevivência, se tornando o SCP-096 que conhecemos. Então resumindo, SCP-096 originalmente foi um alpinista que escalou o Monte Everest, que se encontrou com o SCP-1529, mas conseguiu sobreviver graças aos mecanismos de defesa e loucura que desenvolveu ao longo de 60 anos. Se tornando apenas um animal movido pelo instinto de sobrevivência, em que qualquer um que olhar o seu rosto representa perigo. Então nunca olhe no rosto do SCP-096, nem em foto, nem em vídeo, nem em nada, apenas retratos, porque de alguma maneira ele vai sentir que você olhou, e não importa... Não, peraí, como é que é? Volta, volta a fita... Volta... Então nunca olhe no rosto do SCP-096, nem em foto, nem em vídeo, nem em nada, apenas retratos. Não, peraí, você não pode olhar pra ele através de foto e vídeo e nem nada, mas apenas retratos. Retrato não é foto? Ou eu tô falando alguma besteira? Bom, enfim... E de alguma maneira ele vai sentir... Se for assim eu tô vendo errado, já tô vendo um bagulho doido aqui, velho... Sentir que você olhou... E não importa onde você esteja, ou o quão seguro esteja... Ele vai te caçar... E vai te matar. Quero ver tentar. Você chegou ao fim da origem do SCP-096. E se você quiser mais vídeos de lendas que você não conhecia, conhecia, mas não se lembra, tem apenas informações em inglês, ou você só já ouviu falar. Aqui você pode achar todas elas. E mais... Você ainda pode pedir o que você gostaria que eu falasse e escolher qual lenda será explicada, votando nas enquetes que tem na aba Comunidade. Se você não quiser perder nada disso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like no vídeo. Muito obrigado por assistir. Amante do terror. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo juntos mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.